Olá japonêsicos, no vlog de hoje mais uma vez em Tóquio, eu estou em Asakusa e eu vou mostrar pra vocês flores de sakura e vou dar uma volta de barco, é o Tokyo Cruise que eles falam aqui, eu sempre quis dar uma volta de barco só que da outra vez eu vim, tá, não tava o tempo, não tava legal e o horário não dava, aí eu vim de novo semana passada aí também não tava o tempo, não tava colaborando, aí hoje tá uma temperatura gostosa, não tá frio, mas tá buboado fazer o que? Vou ir dessa vez, eu queria ir em um outro roteiro que o barco faz, só que hoje não tem esse horário mais então, puxa, eu fico cancelando toda hora, cancelando toda hora, não dá né, uma hora eu tenho que ir e hoje eu vou, e eu vou gravar pra vocês, mas antes eu quero mostrar as flores de sakura que floresceram aqui na primavera toda primavera os japoneses costumam contemplar a beleza das flores de sakura semana passada eu vim pra cá e eu mostrei pra vocês este lugar eu não sei se eu vou postar os vlogs que eu gravei aqui na ordem correta mas vai ter aí um vídeo do sakura ainda mais verdinho do que esse e os japoneses costumam fazer piquenique debaixo dos sakura é tradição deles na primavera fazer piquenique aqui e tomar um sake porque dizem que se cair uma pétala de sakura na sua cabeça é boa sorte antes de começar a andar por aí com a câmera igual uma louca e mostrar pra vocês os lugares daqui eu quero dar um giro 360 graus pra vocês se sentirem no lugar, olha ali a Tokyo Skytree vem aqui o prédio da Asahi e ali atrás onde eu vou pegar o cruzeiro e se você é novo aqui no canal se inscreve, deixa o seu comentário me segue nas redes sociais porque eu sempre posto fotos de lugares bonitos aqui do Japão coisas bonitinhas que eu encontro por aqui e por favor me ajuda mostrando o canal japonês ficar com seus amigos nas redes sociais compartilhando gente compartilha geral porque olha esse lugar tá todo florido ah e o horário do meu cruzeiro eu não vi caramba era 50 e alguma coisa, eu acho que eu tenho que ir ah então deu tempo a ponte vermelha que eu já mostrei pra vocês em outros vlogs o tiozinho ali deu um grito aí eu levei um susto e ele começou a cantar pra todo mundo e aí eu jáخira eu vou fazer o próximo e aí e aí e aí Tchau, tchau. Sobretudo Acesse o nosso site www.santar.com.br O que é o que é o que é o que é? Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti